Sofre nesse tempo por conta que é um tempo abafado Não é nem porque chove, é o abafado que faz quem tem cansaço, que tem asma ficar doendo Porque eu tenho uma menina que ela tem asma crônica, a minha filha Aí ela fica assim Ela fica assim E foi uma louça com essa menina, já fez 21 anos e ainda continua, graças a Deus, pra vista do que era antes Melhorou muito Mas ela ainda cansa muito É frequente E esse tempo de ficar chovendo E ficar fazendo sol Esse tempo abafado, esse mormato Que a gente não pode dar um passo E o sol já diz como E aí E aí E aí